Aquela ansiedade quando ela me dá mensagem Ai meu Deus, ai meu Deus Será que ela vai entender? Quero dizer pra ela, só pra ela Eu tô tentando já há um bom tempo Mas ela só fica resistindo Tá difícil, tá difícil Mas parece valer a pena Ela pensa que pode me enganar com sua atuação Querida, não dá pra esconder o que se passa no coração Um dia desses eu saquei qual é a sua intenção Tá resistindo Quer ser difícil Acreditou no que falaram de mim Eu tô na chuva Eu tô afim Minha atenção É só pra ti Meu sentimento É sincero Mas Não é eterno Então se liga Tá na hora de se declarar pra mim Ei, se liga Se demora Se demora Vou desistir Ei, se liga Você não é fria Assim Sai do personagem Dá uma chance pra mim Ei, 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 ei Se liga Não dá mais para fingir Ei, se liga Diga sim Vem ser feliz Se liga Isso não é só paixão Eu entrei no seu coração Assuma 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 Sua estratégia Assuma 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 Tá implorando, eu gosto muito de você, mas eu preciso me valorizar também, então se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Tá na hora de se declarar pra mim, se liga, se demora vou desistir, se liga, você não é fria assim, sai do personagem, dá uma chance, uma chance pra mim. Amém. 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 Amém.